Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 4 do segundo bimestre, que vai falar sobre o clima da terra, dinâmica e previsão. Então vamos lá, a gente vai começar na página 35. Então, quando a gente começa a pensar em clima, né, em clima da terra, sobre o clima, a gente logo começa a pensar nos estudos em relação ao tempo, né, como que o tempo tá, se o clima tá frio, se tá quente, se tá com sol, se não tá, então a gente começa a relacionar isso. Porém, pra ciência, clima e tempo, eles têm conceitos diferentes. Então, o tempo é a condição da atmosfera, vocês podem ir até grifando aí, tá, essa partezinha aqui, ó, o tempo é a condição da atmosfera em um determinado momento e local. As condições do tempo são descritas por alguns elementos básicos, temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação de chuvas e etc. Então, o tempo é a condição daquele momento, do que está acontecendo. É como se eu pegasse, abrisse a janela e olhasse lá pra fora e fosse observar a temperatura do ar, a umidade do ar, qual a pressão atmosférica do ar, a velocidade desses ventos e tem o que tá acontecendo naquele momento em determinado local, tá. Então, o clima, ele pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer de um ano e compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos. Então, o clima é uma coisa como se fosse uma média no decorrer de um ano, de tudo que aconteceu, né, dos tempos que aconteceram, pra poder definir o período do clima em cada estação, né, pra poder fazer mais ou menos uma média de como que vai ser no decorrer do ano, como que vai acontecer mais ou menos no inverno, como vai acontecer no verão, tá acontecendo no outono e por aí vai. Então, pra poder compreender essa dinâmica toda de clima na da Terra, tem vários fenômenos que eles são considerados, desde os fenômenos naturais, como é o ninho, erupções vulcânicas, igual a gente estudou, né, e as explosões solares, até os fenômenos relacionados com nossas ações, né, as ações humanas, que eles podem fazer possíveis consequências nesse clima. Começando lá da Revolução Industrial, que foi quando começou o uso de máquinas, né, nas indústrias, até mesmo hoje com o uso intensivo de automóveis, com utilização de combustíveis fósseis. Então, aqui embaixo nós temos uma notícia falando que o mar subirá de 20 centímetros para cada 5 anos de atraso no Acordo de Paris. Então, o que que seria isso? Então, nos próximos 200 anos, essa notícia é de 20 de 2018, tá, gente? A elevação média do nível dos oceanos será de 70 centímetros a 1,2 metros, caso seja cumprida a meta de Acordo de Paris, que limita o aquecimento global ao máximo de 2 graus até o final do século. Mas a estimativa só vale caso as médias globais de temperatura cheguem ao pico até 2020 e comecem a caírem seguindo. Após 2020, é o ano que nós estamos, estamos, né, um ano bem conturbado, cada 5 anos de atraso para atingir o pico de aquecimento corresponde a 20 centímetros a mais do nível dos mares. As mudanças climáticas provocadas pelo homem já deixaram pré-programada uma certa quantidade de elevação no nível dos oceanos para os próximos séculos, e com isso, pode parecer para alguns que nossas ações atuais não fazem grande diferença, mas nosso estudo mostra como essa percepção é errada. Disse o autor principal do estudo, Mathias Mengel, do Instituto Pochisdã. Então, de acordo com Mengel, a elevação global do nível dos oceanos é causada pelo aquecimento e consequente expansão da água do mar, assim como pelo derretimento dos glaciares, mantos de gelo e das vastas plataformas de gelo de Groenlândia e da Antártica. Esses fatores respondem de diferentes maneiras e em diferentes escalas de tempo ao clima mais quente, variando de séculos a milênios. Então, o que é isso tudo, o que essa reportagem, ela quer dizer para a gente? Então, essa reportagem, ela vem alertar para a gente os riscos de uma elevação crescente no nível do mar. Então, se está tendo uma grande consequência de aquecimento global, se está tendo uma grande elevação nessa temperatura, as geleiras vão começar a derreter, aumentando esse nível do mar. Então, se a temperatura média do planeta começa, continua subindo, como está subindo, vai ter várias consequências para a gente. Essa elevação de temperatura vai trazer muitos prejuízos para a gente. Então, que prejuízos que seriam esses? O derretimento das geleiras, a expansão das águas do mar em razão da dilatação. Então, o que é dilatação? Então, aqui nós temos um exemplo dessa dilatação. É a variação de tamanho de um corpo em razão da variação de temperatura. Então, quando a temperatura aumenta, esse corpo também vai aumentar o seu tamanho. Então, aqui nós temos o exemplo do trilho do trem. Não sei se vocês já perceberam, mas um trilhozinho para o outro, né, eles são instalados com uma abertura. Então, com uma distância pequena, mas existe essa distância que a gente consegue perceber a olho nu. Então, quando a temperatura aumenta muito, nos dias muito quentes, em razão desse atrito da passagem do trem, então aqui no quente não consegue ver isso mais, porque não tem essa passagem de trem mais, né? Então, há um espaço para os trilhos dilatarem, ou seja, aumentar o seu tamanho. Se fossem grudadinhos nesses dias muito quentes, quanto aconteceria a dilatação, esses trilhos iam entortar. Então, podendo fazer causar algum acidente, né, e tudo mais. Então, eles fazem, deixam essa abertura, fazem a instalação dessa maneira, para que nos dias quentes, onde a temperatura seja maior, eles sofram a dilatação, vão encostar um outro, né, e não vai causar nenhum prejuízo, nenhum tipo de acidente. Então, a gente vai estudar agora alguns fatores que vão influenciar nesse clima. Dentre esses fatores, nós temos, a gente percebe que o clima da Terra depende de dois fatores, né, que são os fatores astronômicos e os fatores terrestres. E a combinação desses fatores determina a natureza do clima na Terra ao longo do tempo. Então, primeiro, nós vamos dar os fatores fatores astronômicos, que a gente fala desses fatores que são, estão relacionados com os movimentos que a Terra faz e a inclinação do seu eixo. Então, vamos observar a figura aqui. Então, como que a inclinação do eixo da Terra vai influenciar na temperatura do nosso planeta? Então, vamos lá. Então, a gente está analisando aqui, ó, duas fotos. O Sol mais vertical e aqui ele mais diagonal, certo? Então, quanto mais vertical os raios solares tiverem, maior a energia recebida para quem está aqui nesse local, né, na Terra. Quando está uma inclinação maior, né, os raios solares, eles se espalham por uma área maior, vendo aqui? Então, isso diminui um pouco essa energia recebida. Então, a energia é um pouco menos intensa do que dessa forma vertical. Então, a gente pode fazer mais ou menos uma analogia. Qual o horário, mais ou menos, que a gente pode tomar sol? Ou que a gente deve evitar de tomar sol? Geralmente, as pessoas, elas indicam para a gente evitar de tomar sol entre 10 da manhã até as 4 da tarde, que é o horário que a intensidade solar está mais forte, né, está maior. Então, os raios solares estão chegando para a gente de uma forma mais intensa. Isso quer dizer que nós estamos em uma posição mais vertical em relação a esse sol. Então, é... Então, o que a gente tem que fazer, né? Tentar tomar sol antes das 10 e depois das 4. Então, o sol, ele vai aquecer mais a superfície terrestre, quanto mais perpendicular são os raios. Ou seja, quando os raios estiverem chegando com mais intensidade na gente. Então, conforme essa inclinação vai aumentando, os raios atingem superfícies maiores. O aquecimento se torna menor, porque a radiação fica distribuída numa região maior. Então, aqui ele vem, é concentrado, direcionado somente para a gente, né, numa reta. E aqui, quando ele faz essa inclinação, ele vai pegando uma área maior para poder... E chega na gente com menos intensidade. Então, se a gente pensar na Terra como um todo, a gente já começa a concluir que o verão é uma estação onde o sol, os raios, né, vêm para a gente de forma mais vertical, mais próximo da vertical. Por isso que é uma estação muito mais quente. E o inverno é quando essa radiação, ela chega bem mais inclinada para a gente. Por isso que a gente não sente, né, tanta essa intensidade de raios solares. Então, outra inclinação, outra inclinação, não, desculpa, outra consequência que a inclinação da Terra, ela tem, está relacionada com a distância que os raios solares precisam percorrer até chegar aqui na superfície. Então, apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar, ela vai perdendo intensidade quando ela começa a atravessar essa camada espessa de ar para poder chegar na nossa superfície. Então, aqui nós temos também dois desenhos, né, dois esquemas. Nesses esquemas, a gente começa a perceber que é verão no hemisfério sul, porque a região está recebendo os raios solares mais próximos da perpendicular. Então, nós temos aqui recebendo um pouco mais, né, desses raios solares. Além disso, é possível perceber que existem regiões em que os raios estão atravessando um trecho menor da atmosfera, ó. Aqui, ó, vendo a atmosfera bem em volta? Então, ele está atravessando um trecho menor dessa atmosfera. No hemisfério norte, em inverno, os raios atravessam uma camada maior da atmosfera. Então, a gente olha, observando essas imagens, a gente vê os raios solares. Aqui em volta tem a atmosfera, onde tem locais que esses raios estão atravessando uma parte maior dessa atmosfera, né, uma parte maior dessa camada de ar e outro que está atravessando uma parte menor. Então, a imagem representa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Veja que os raios incidem muito mais na verticais no hemisfério sul do que no hemisfério norte, certo? E aqui os raios solares percorrem diferentes distâncias na atmosfera por causa da inclinação do eixo da Terra. Então, ele tem várias distâncias por causa dessa inclinação do eixo. Se a Terra fosse retinha, essa parte aqui onde está recebendo maior incidência de raios solares, iam receber com maior, eles iam atravessar a mesma quantidade, né, o mesmo tamanho dessa espessura de ar. Mas como tem essa inclinação, ela vai ter locais onde essa espessura de ar. Esses raios precisam ultrapassar uma espessura maior desses raios solares, um caminho maior. E dessa atmosfera, e em outros locais, eles vão percorrer um caminho menor até chegar aqui na nossa superfície. Os fatores terrestres que vão também influenciar esse clima. Então, a gente percebe que a temperatura, ela não é igual em todas as regiões de um mesmo hemisfério, certo? Então, o que vai interferir nisso para poder não ser a mesma temperatura? Então, a latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade, as correntes de água, o ar, né, tudo isso vai ter influência nessa caracterização do clima na Terra. Então, a gente vai estudar um pouquinho de cada um. Vamos começar aqui falando de latitude. Latitude vai ser a medida da distância em relação à linha do Equador, ou seja, o paralelo central da Terra. Então, a linha do Equador está aqui. Então, nos equinócios de primavera e de Orpon, então, se vocês quiserem lembrar alguma coisa dos equinócios, vocês podem olhar na página, deixa eu olhar aqui para lembrar a página aqui, da apostila. Só para ter mais ou menos uma noção. Na página 23 da apostila. Então, se a gente pegar para pensar, ó, nos equinócios, cadê? Equinócios de primavera e de outono. Então, os raios incidem exatamente perpendiculares ao Equador. Então, a gente tem equinócitos de primavera e de outono, certo? Então, eles vão incidir exatamente perpendiculares ao Equador, ou seja, como se fosse mais reto para esse Equador. No solstício de verão do Hemisfério Sul, então, seria aqui. E no solstício, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. Então, vem mais para cá. Então, no solstício aqui do Hemisfério Sul, esses raios vêm mais para o Trópico de Capricórnio. No solstício de inverno do Hemisfério Sul, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Câncer. Então, ele vai mais para essa linha aqui. Os raios, eles ficam, são jogados mais para o Trópico de Capricórnio. De Câncer, desculpa. Isso ajuda a definir as zonas climáticas do planeta. Então, aqui nós temos várias zonas climáticas. Zona polar do Sul, zona temperada do Sul, zona tropical, zona temperada do Norte e zona polar do Norte. Então, essas zonas climáticas da Terra são em funções dos paralelos, de onde que esses raios estão sendo mais enviados, jogados para qual parte desse planeta. Então, é isso que vai definir mais ou menos o clima dessas zonas, o que está ali dentro dessa zona, para definir qual tipo de estação ou qual tipo de clima em determinados momentos, em determinadas épocas do ano. Então, a zona que os raios incidem mais próxima à vertical é chamada de zona tropical. Então, essa zona aqui é quando os raios solares, eles estão de forma mais direta. Eles chegam de forma mais vertical, ou seja, mais intensa. Eles têm uma camada de ar menor para atravessar. Então, ele vem nessa zona tropical de uma forma mais intensa. Nas zonas temperadas, que são essas verdinhas, temperada do Norte e temperada do Sul, a radiação, ela se aproxima, só se aproxima da vertical quando é verão no hemisfério respectivo. Então, ela só vai ser mais vertical quando é verão nesse hemisfério aqui. Ou se fosse ao contrário, se fosse verão nesse hemisfério aqui. Então, teria, é onde que esses raios, eles chegam até ela, até essas zonas temperadas, né, de forma mais vertical. Ou seja, de forma mais intensa. Nas zonas polares, a radiação solar nem mesmo se aproxima de ser vertical. Então, na zona polar do Sul e do Norte, que está aqui em cima, que são nas extremidades, independente da época, independente da rotação dessa Terra, os raios solares não conseguem chegar lá de forma vertical. Por isso que são zonas mais frias, né, mais geladas. Por isso que tem mais geleiras e tudo mais. Porque os saios, eles não conseguem chegar com tanta intensidade lá. Independente do giro da Terra, dessa inclinação. Então, aonde que o Sol, os raios solares conseguem chegar de forma mais intensa, são nas zonas temperadas, zona tropical, na zona temperada do Sul. Na zona polar do Sul e do Norte, ela não consegue, esses raios solares não conseguem chegar de forma mais intensa. Então, sempre vai chegar de forma mais inclinada, ou seja, menos intensa. Outro fator que vai influenciar muito também é a altitude. Ele precisa ser sempre caracterizado, né, considerado ao caracterizar um clima. Então, no Brasil, a cidade mais alta que nós temos é Campos do Jordão, Campos do Jordão, lá em São Paulo. Então, lá tem uma temperatura muito baixa. Ela tem, em prática, a mesma latitude que tem no Rio de Janeiro, que tem as temperaturas muito altas, né. Então, isso parece meio uma contradição. Região mais alta, onde os raios solares atravessam uma camada menor, né, menos espessa da atmosfera, deveria ser mais quente, né. Mas, nós temos alguns motivos para poder explicar isso. Então, o primeiro motivo que nós temos para explicar é que a espessura da atmosfera é muito maior do que a diferença de altitude entre as localidades da Terra. Então, o que seria isso? Os raios solares, eles percorrem uma atmosfera que tem cerca de 100 metros, 100 mil metros de espessura. E as cidades mais altas, elas estão aproximadamente a 4 mil metros do nível do mar. Então, olha só. Nós temos aqui o Campo do Jordão, que tem altitude de 1.700 metros. Então, temperatura mais ou menos a 18 graus. E temos Rio de Janeiro, que tem uma altitude acima do nível do mar, de 2 metros, com uma temperatura de 22 graus. Então, quando esses raios vão percorrer essa atmosfera, a gente se tem a 4 mil, a gente diminuindo esse 4 mil por 100, aí eles vão percorrer, no caso, 96 mil metros, não mais 100 mil metros. Então, não é um fator que vai variar a radiação solar, perder a intensidade de maneira significativa. Então, mas como que isso acontece? Então, o segundo motivo para poder também explicar esse fato está relacionado com a radiação infravermelha. Então, o Sol, ele vai emitir radiação que vai aquecer a Terra. Como os raios ultravioletas, a luz visível e os raios infravermelhas de alta frequência. No entanto, o que que isso vai acontecer? Nenhuma dessas faixas de radiação, ela vai aquecer de maneira eficiente as moléculas do ar. Então, não consegue aquecer essas moléculas do ar. Então, por isso também que na altitude é mais frio. Porque eu acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes. Mas o aquecimento ocorre quando a radiação chega no solo. Então, quando essa radiação atinge o solo, ela vai aquecer e vai subir. Então, a superfície que vai esquentar o ar, vai surgir as correntes de convecção. Ou seja, está descendo essa radiação, ela bate no solo, ela vai refletir quente, né? Então, vai voltar essa reflexão, criando essa corrente de convecção. Então, vai fazer a propagação de calor na atmosfera. Então, aquela cidade, né? Aquele local que está mais baixo, na hora que essa radiação voltar, ela vai conseguir absorver mais essa radiação. Agora, aquelas cidades com altitude mais alta, até chegar lá em cima, esse aquecimento dessa radiação, vai diminuir, vai se perdendo pelo caminho. E por isso que não chega uma temperatura muito grande, né? Então, o aquecimento de toda a temperatura dessa superfície vai emitir essa radiação de fio vermelho de baixa frequência. E mais, isso sim, né? Significa que vai aquecer a atmosfera. Então, regiões mais baixas têm maior quantidade de gases capazes de reter esse calor. Então, quais são os gases que vão reter esse calor? O gás carbônico, o vapor de água. Então, isso intensifica o aquecimento. Quando a radiação chega na Terra, que ela reflete, que ela volta, o gás carbônico que está presente naquela atmosfera, ele tenta segurar essa radiação, aquecendo. Por isso que uma quantidade grande de gás carbônico na atmosfera aumenta a temperatura do planeta. Então, quanto mais alto, mais frio é, por consequência da localidade, de como essa radiação está chegando de forma aquecida para essas cidades. Depois, nós temos o relevo, que é um motivo muito importante também para poder definir o clima de certas regiões. Então, uma cadeia de montanhas, como a Serra do Mar, igual está falando aqui no Paraná, um exemplo, né? Pode ser capaz de bloquear ventos e massas de ar vindos do litoral. E assim, vai ajudar a definir o clima de uma localidade. Então, se tem uma cadeia de montanhas bloqueando o vento e as massas de ar frio ou a massa de ar quente de vindo de algum lugar, vai também modificar o clima dessa localidade. Então, se eu tiro todo aquele relevo dali, se eu tiro tudo dali, o meu clima, consequentemente, vai mudar. Porque o relevo, ele vai fazer toda a diferença para poder definir o clima daquela localidade. Outro fator que nós temos é a vegetação. Então, a vegetação, quando a gente aumenta a vegetação do local, a temperatura pode ficar mais amena, porque a vegetação traz sombra, né? Ela faz absorção de calor pelas plantas, dá mais umidade no ar, absorve as águas do solo. E por outro lado, se a gente reduz essa vegetação, né? Dessas áreas verdes, é o que acontece nas conhecidas ilhas de calor, que é um efeito observado nas áreas urbanas, que a temperatura é significativamente maior do que na área rural. Então, se a gente pega em uma cidade, está em uma cidade, está um clima mais quente. A gente vai para uma área urbana, a gente sente a diferença desse clima, né? A gente sente a diferença dessa temperatura. Por quê? Na área urbana tem muito menos áreas verdes, vegetação, do que numa área rural. Então, a gente consegue sentir essa diferença nitidamente. É uma diferença brusca na temperatura, muitas das vezes. Então, é o que a gente considera como ilha de calor, que é um efeito observado nas áreas urbanas, e que a temperatura é significantemente maior do que nas áreas rurais do entorno, que estão em volta dessa área urbana. Então, os materiais que constituem a superfície urbana absorvem e armazenam energia de maneiras diferentes, além de atrapalhar a circulação do ar. Então, se a gente tem casas, tem prédios, tem indústrias em grande quantidade, tirando essa área verde, essas coisas absorvem esse calor e também vão dificultar essa passagem, essa circulação do ar, para poder fazer o clima ficar mais ameno. Outra influência que nós temos é a questão da maritimidade. Então, o que isso tem a ver? É respeito à quantidade de água presente na localidade, em um determinado local, em volta desse local. Com mais água e maior maritimidade, temos uma menor variação de temperatura durante a noite. A razão é que a água precisa receber ou perder muito calor para poder variar essa temperatura. Então, a temperatura adquirida durante o dia, ela vai diminuindo durante a noite. Então, o que isso acontece? A presença de grandes massas de água torna menor a amplitude térmica entre o dia e a noite. Então, quando eu tenho uma massa de água maior, eu torno menor essa variação de temperatura entre o dia e a noite. Então, aqui eles falam que a usina de Itaipu alterou as condições climáticas da região. Então, originou um imenso corpo d'água em alguns municípios do sudoeste do Paraná, o lago da Itaipu. E, embora a atuação do reservatório sobre o local seja motivo de controvérsia para os pesquisadores, pesquisadores que acreditam que isso não influenciou em nada, a presença da usina pode ter provocado alterações meteorológicas nos fluxos de vento e na geração de vapor de água como provável reflexo da construção de seu reservatório. Então, pode ter influenciado a quantidade de ventos, pode ter diminuído essa quantidade de ventos porque ela está impedindo essa passagem de vento, esse fluxo de ventos e essa geração de vapor de água dessa usina. Outro fator muito importante que nós temos é a continentalidade. Ela é o contrário da maritimidade. Ela vai corresponder à influência das terras continentais no aquecimento e resfriamento da localidade. Então, a gente sabe que nos desertos eles têm temperaturas muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite, certo? Então, por que isso acontece? Por causa da falta de água. Então, o calor é absorvido durante o dia. Então, ele faz a temperatura aumentar muito. E sua perda de calor para a atmosfera durante a noite faz essa temperatura diminuir. Então, o solo e a água, eles têm calor, um calor que a gente chama de calor específico. O calor específico do solo, ele é mais baixo do que o da água. Então, o que vai facilitar essa variação de temperatura também. Então, nós temos o exemplo aqui da areia da praia. Durante o dia, a areia da praia é mais fácil ela ficar quente e a água do mar, né? Está mais fria, mais gelada. Isso faz também por causa desse calor específico que cada uma atinge. A gente faz, dá para a gente entender também que à noite isso acontece o inverso. Então, à noite, a areia da praia, ela esfria mais rapidamente, né? Então, ela fica mais fria. E a água do mar, ela geralmente está mais quentinha. Então, aqui está até falando, vocês podem grifar, que durante o dia, a água do mar, a areia aquece mais rápido durante o dia do que a água do mar. Mas também esfria mais rápido durante a noite. Então, como o calor específico das duas são diferentes e o calor específico do solo é mais baixo, ele ajuda a criar essa variação de temperatura. Então, geralmente, eles têm estados opostos. Se a areia da praia está mais quente, a água do mar está mais fria. Se a areia está mais fria, a água do mar está mais quente. Então, aqui está falando da cidade de Cabeceiras, né? Uma das cidades mais secas do país. Então, muitos filmes, eles são relacionados nessas cidades, né? Filmes como, falando-se muito das casas nordestinos. Porque lá a gente sabe que o Nordeste é um dos locais mais secos que tem. Então, as temperaturas nesse local, elas podem ficar superior a 35 graus durante o dia e inferior a 18 graus durante a noite, já sendo registrado 13 graus. Então, a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura, onde pode chegar do mínimo até o máximo, a amplitude dessa temperatura é muito grande. Pode variar mais ou menos aí de 18 a 35, de 13 a 35, né? Então, a gente tem que saber que alguns fatores influenciam o clima. Eles fazem toda a diferença para poder determinar o clima de uma região, de uma época do ano. Então, a gente tem que lembrar desses fatores, que é a questão da latitude, altitude, relevo, vegetação, temperatura do ar, umidade do ar, velocidade e direção dos ventos, né? Que são as correntes de ar, o tipo e quantidade de precipição e correntes marítimas. Então, esse quadrinho aqui é muito importante vocês grifarem, porque é um quadrinho que vai falar muito, né? A gente tem que lembrar desses fatores que vão influenciar o clima da nossa região, da nossa terra, do nosso país. Agora, vocês vão fazer para mim a atividade da página 42, tá? Então, a atividade da página 42 é do 1 ao 5. Na 5, aqui, se vocês conseguirem achar na internet, vocês podem fazer. Se não conseguir achar tudo, não tem problema, tá, gente? Tá pedindo para a gente descrever os fatores climáticos da nossa cidade. Então, algumas coisas eu sei que vocês vão achar no site das prefeituras, tanto o de Mimoso quanto o de Muqui. E na internet em geral, né? Nas pesquisas. Que vai falar sobre latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade não tem tanta influência aqui com a gente, né? Continentalidade também nem tanto. Então, se vocês acharem, coloquem tudo. Mas se não achar, coloquem o que vocês acharem na internet. Mas não deixem de pesquisar, porque alguma coisa sempre tem, tá bom? Então, ó, na quinta-feira, nós teremos aula ao vivo, novamente, para dar continuidade a essa matéria. Então, façam as atividades direitinho, qualquer dúvida, me chame. E mantenham as aulas em dia, para a gente poder estar sempre podendo dar essa continuidade e ninguém ficar perdido, tá bom? Beijo, gente. Tô morrendo de saudade. Tô morrendo de saudade.